O Mi Journey, sem dúvidas, é uma das melhores ferramentas para você fazer imagens e criar qualquer coisa. Porém, a gente tem o Stable de Fusion, que é uma inteligência artificial de código aberto, onde você pode criar o modelo que você quiser para ser focado naquela criação. Então, na questão de criar algo específico, a Stable de Fusion pode te dar resultados bem legais. Além disso, a Stable de Fusion traz uma oportunidade de mercado incrível em vários aspectos que não foram explorados aqui no Brasil direito. E é sobre isso que você vai ver nesse vídeo. Eu sou o Igor, e bem-vindos ao Mundo Artificial. Certo, eu estou aqui em três sites que você talvez já conheça, sobre que você pode colocar prompts para você poder fazer imagens, igual o Mi Journey, entre outras. Só que eles usam a base do Stable de Fusion. Então, isso aqui, além de um vídeo educativo sobre Stable de Fusion e inteligência artificial, a gente vai ver aqui esses três sites que vocês vão poder utilizar para criar coisas interessantes e poder fazer aí seus anúncios, publicidade, fazer coisa para o seu trabalho, para a sua empresa. Enfim, a gente tem a Lexica, a gente tem o Major Space e o Playground. Além do Blue Willow, que eu mostrei para vocês, que tem os mesmos códigos que o Mi Journey. Mas aquele vídeo era específico daquilo ali, porque esse aqui não tem os códigos do Mi Journey, tá certo? Eles também têm uma base do Stable de Fusion, que é um código aberto. Então, eu vou logo para o assunto que muita gente pergunta aí nos comentários. Qual é o direito autoral que existe sobre as imagens que eu crio nesses sites que estão base do Stable de Fusion? Todas as imagens que você cria com o Stable de Fusion, como é um código aberto, tudo que você cria é de todo mundo. Então, tudo isso aqui, qualquer imagem dessa aqui, eu posso vender, porque foi qualquer pessoa que criou no Stable de Fusion e o Stable de Fusion nada de ninguém, tá certo? Vamos falar sobre os sites primeiro. Os sites, basicamente, pegaram o API do Stable de Fusion e criaram esses sites aqui com os servidores dele. Então, você entra aqui na minha conta, por exemplo, vou entrar na minha conta, você tem planos aqui que você pode assinar. Então, é uma maneira de monetizar o Stable de Fusion. Isso é uma das maneiras que está começando ainda esse mercado. Então, é algo que aí quem é investidor, quem consegue arranjar grana para fazer desenvolvedores, fazer uma coisa dessa, aqui no Brasil não tem ainda. Então, é algo que já se vê e existem centenas de outras coisas que você pode fazer. Além disso, você pode criar um modelo do Stable de Fusion para ser focado. A gente tem esse site aqui chamado Civitei, onde você consegue baixar modelos que as pessoas treinaram o modelo, tá certo? E aí, o Stable de Fusion consegue focar na criação disso. Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa aqui focada em animes, por exemplo. Olha só que interessante. Ela tem esse foco em animes, 2D, pixel, tá vendo? Olha a qualidade. Tudo que você escrever aqui vai ter que ser voltado para anime e para esse tipo de coisa, tá certo? Isso aqui é para você colocar no seu computador. Dá para você colocar o Stable de Fusion no seu computador ou usar na máquina do Google. Eu vou ensinar isso aqui em outro vídeo no futuro para vocês, para vocês poderem usar também ou na sua máquina ou no computador do Google, se vocês quiserem usar modelos. E aqui tem de tudo, né, pessoal? Coisas aí borradas, vocês já sabem o que é. Tanto que existem pessoas aí já que estão vendendo imagens, né? Mais 18 por aí usando o Stable de Fusion. Tem gente aí vendendo imagens de desenho, né? No caso, que são de anime, né? E também tem gente aí passando por pessoas, né? Personagens, digamos assim, reais, com imagens reais feitas pelo Stable de Fusion. De mulheres ou homens também, que tem os sites aí mais 18 que você paga para você acessar, tipo o Instagram, né? Não vou falar o nome aqui para o meu vídeo não cair. Você consegue criar, sim, selfies, né? Enfim, essas coisas mais 18. E existem muito tipo aqui, coisas que as pessoas treinam. Então, especificamente isso aqui, a pessoa treinou para criar esse tipo de imagem. Especificamente foi treinada para criar essas coisas que estão aparecendo aqui. Então, quando você entra nesses sites aqui, como Léxica, MagSpace e Playground, quando você coloca um código em um desses, eles tentam buscar algo que foi treinado especificamente para o que você escreveu. Por isso que às vezes pode dar algum erro, mas você consegue trazer coisas legais aqui. Então, para você começar aqui, você vai ter que criar sua conta. Para criar sua conta, é bem simples. Quando você entrar pela primeira vez no site, você vai ver esse botãozinho aqui que tem em cima da minha cabeça. Você clica aqui e conecta com a conta Google. A coisa mais fácil do mundo, tá certo? Já na Playground, a mesma coisa vai ficar aqui no canto direito, superior. Você clica em Jet Start e você clica em conectar do Google. E o MagSpace é a mesma coisa. Você pode conectar aqui em cima ou aqui já, para você escrever alguma coisa. Já pode escrever. Mas você pode conectar aqui. Você pode fazer uma conta aqui, um profile e tal. É tudo conexão com o Google, tá? Para você ver, todos usam uma coisa semelhante. Porque foi bem simples criar isso aqui usando o API do Stability Fusion. Quem não sabe o que é um API? Basicamente, ele faz conexões entre serviços. Só para simplificar aí para vocês. Você consegue pegar um tipo específico de inteligência artificial e utilizar ela no seu aplicativo, né? De alguma forma. Então, eles fizeram isso aqui nesses sites, tá? Só para simplificar aqui para vocês. Para você começar aqui, você pode pegar qualquer exemplo aqui. Eu vou pegar uma imagem aqui que foi criada. Vamos pegar esse porquinho aqui. Se você clica em qualquer imagem, você vai ter aqui em cima. Você vai poder copiar a prompt e também a URL da imagem. Então, você já pode abrir aqui, Open Editor. Você já vai para cá com o porquinho aqui feito, tá vendo? E você já pode gerar ele aqui. Aqui embaixo, você coloca as palavras negativas. Então, se você quiser tirar algo da imagem, tipo Yellow, vou pôr aqui para tirar a Yellow. Vamos ver se vai gerar uma coisa diferente. E aqui, geralmente, quando você põe para gerar uma imagem semelhante, assim, dessa maneira que eu fiz, ele gera realmente bem parecido, tá? Porque ele usa aquilo que eu falei para você. Um modelo de inteligência artificial já treinada para aquilo. Então, olha aqui. Tá vendo? Ele fez vários porquinhos igual e não tem nada amarelo nele, entendeu? Então, aqui você coloca as palavras negativas. Aqui você escolhe as dimensões. Então, isso aqui é bem intuitivo, né? O Lex, eu acho que é os melhores de intuitivo. E também aqui, você aumenta a qualidade. Digamos que a qualidade disso aqui, tá? Quanto menor, ele fica mais... Osco. Vocês vão ver aqui. Olha só. Ele fica mais cartunesco. Ele fica menos realista, digamos assim. E essa imagem, essa caixinha aqui, é para você tirar coisas muito bugadas, igual os cinco dedos, enfim, duas cabeças, que dá nesses stable diffusion da vida e mid-journey, sabe? No Lex, você pode fazer 100 imagens por mês, tá bom? Então, 100 imagens você consegue fazer aqui. E agora, a gente tem o playground, tá? O playground, você pode fazer mil imagens por dia, tá bom? Então, mil imagens por dia é bem menos, é limitado e você tem uma criação quase infinita aqui. Vamos pegar qualquer prompt aqui, vamos pegar dessa imagem aqui que eu achei interessante. Você também, ó, pode clicar aqui. É um dos que eu achei melhor, tá? Um dos sites que eu achei melhor. Você pode fazer o download da imagem. Você pode pegar aqui, ó, colocar o mouse em cima e copiar alguma dessas coisas. Você clicar, você vai para imagens parecidas com isso. E você já pode clicar aqui em edit. Então, você clica em edit e já vem aqui para o prompt, para você tentar editar alguma coisa dessa imagem. Eu vou voltar aqui, porque senão vocês não vão entender. Então, vamos aqui em remix. Se você clicar em remix, vai aparecer o prompt, como é que tá, tá certo? Essa é a interface do playground. Então, aqui você vai pôr o seu texto e aqui você vai pôr as coisas negativas, tá? Então, ele explica tudo, ó. Escreva coisas para remover da imagem. Escreva o que você quer. E aqui você pode pôr filtros. Então, você pode colocar coisas específicas que os modelos são treinados, como eu expliquei. Olha aqui, ó. Você pode escolher um modelo específico, um estilo de arte que ele vai seguir, um estilo de modelo que ele vai seguir para ele não pegar algo bem aleatório. Então, vamos colocar essa mesma prompt em pixel, por exemplo, algo que eu gosto bastante. Você clica aqui em generate e aí ele vai começar a gerar aqui. Aí ele gerou uma imagem em pixel. Bem, a gente tem a área direita ali. Onde a gente tem os modelos do Stable Diffusion. Eu coloquei para traduzir aqui a página para vocês lerem. Vocês podem traduzir, mas vou deixar tudo em inglês mesmo para não ficar bugado. Então, eu tenho o Stable Diffusion. A gente pode colocar o Stable Diffusion 2.1. Você pode escolher qual aqui, tá? Para você trabalhar. E aqui você pode escolher o tanto que você tem que seguir o seu prompt. Então, eu ensinei bastante isso já nos meus vídeos. O que você escreve ali, a inteligência artificial vai atrás de coisas parecidas com isso. Mas se você quer que seja especificamente isso, nesse caso dessa inteligência artificial, desse site, você coloca para cá para aumentar, para ficar mais parecido. No Midjourner eu já ensinei, foi o último vídeo que eu ensinei sobre isso, como faz, tá? E aqui a gente mexe na qualidade, né? E temos a seed, olha aqui. Também temos seed. Quando você pega uma imagem, ela gera uma seed. Se você quiser que fique na mesma posição, se você quer que fique em uma coisa semelhante ali, de posicionamento, de face, você sempre salva essa seed aqui, tá certo? E aqui é o número de imagens que você quer gerar de uma vez só, tá certo? Dependendo do que você muda aqui das versões do Stable Diffusion, essas coisas mudam, tá bom? No 2.1, por exemplo, muda aqui, só tem uma dimensão, por exemplo, tá? Então, a gente vai ficar no 1.5, que é a melhor atualmente para a gente mexer. Bem, aqui na esquerda a gente tem uma coisa bem interessante que no Midjourner ainda não tem, talvez ainda vai ter. Mas isso aqui é uma das melhores coisas que você vai encontrar, talvez, que você estava procurando. Você pode desenhar para ele criar algo em cima. Então, por exemplo, todo esse prompt que está aqui, eu posso clicar nesse lapisinho, vai abrir essa aba para mim. E aqui embaixo tem o tamanho do meu pincel, ó. Se eu deixar assim, fica mais grosso. Se deixar assim, fica menos grosso, tá vendo? E eu posso escolher a cor também. Então, vamos desenhar uma coisa aleatória aqui para vocês entenderem. Vou aumentar mais o pincel aqui. Aqui você apaga e aqui você volta, retorna de alguma coisa que você fez, tá certo? Então, a gente pinta igual o Paint. Aí a gente dá Done aqui, certo? A imagem fica aqui embaixo. O que está no nosso prompt agora vai fazer em cima dessa imagem que a gente desenhou. Fica vendo, ó. Generate. Vai sair uma coisa toda bugada. Eu só desenhei qualquer coisa aí, ó. Ela fez alguma coisa baseado aí no que eu desenhei. Tentou criar alguma coisa. Tem outra coisa também. Se vocês clicarem no botãozinho mais aqui, vai abrir uma tela para vocês pegarem uma imagem. Então, eu vou colocar uma foto minha aqui. Vou clicar em gerar de novo quatro imagens aí em cima da minha foto aleatória. E vai gerar alguma coisa muito estranha aí, com certeza, porque eu deixei a mesma prompt. Olha só, ficou bem interessante, porque eu usei o filtro de pixel, né? Quando o filtro de pixel está ativado, ó. Ele fez o campo, ele ignorou um pouco, mas aqui, ó. Ficou legal até. Bacana, bacana. Aqui, se você clicar aqui, ó. Você pode criar variações, né? E aqui você pode editar a imagem, né? Então, por exemplo. Se você clicar ali em editar a imagem e vir aqui, ó. Aí você pode adicionar máscara. O que isso aqui faz? Onde você pintar vai ser onde vai mudar. Então, a gente tem aqui essa interface aqui. Que regula o tamanho do seu pincel. Então, vamos mudar aqui. Vamos pintar aqui a camisa dele. E escrever aqui, head shirt. Quero que a minha camisa seja vermelha. Aí, ó. Ele pintou a parte que eu desenhei de vermelho. Tá vendo? Então, isso aqui dá para você colocar um óculos também, por exemplo. Eu posso vir aqui, pintar aqui o meu olho, por exemplo. Estou pintando o meu olho aqui. Colocar glass. Aí, ele colocou um óculos vermelho ali. Meio torto, mas colocou. E colocou aqui a minha blusa vermelha. Isso aqui eu estou dando só de exemplo. Se vocês verem, vocês têm que dar uma trabalhada melhor. Se vocês quiserem mais vídeos aprofundando como faz as coisas de uma melhor qualidade, aqui vocês falam para mim, tá? E é basicamente o que isso aqui faz. Faz tudo isso. Eu acho que muita gente estava procurando isso. E agora, vamos para o mag. Aqui, vocês, a sua mente vai explodir. Aqui é um bom exemplo de um site onde tem aquilo que eu falei para vocês, dos modelos. Aqui, você pode comprar modelos específicos para fazer coisas específicas. Então, se você vir aqui para trás, nos últimos aqui, clicar um desses últimos aqui, meu amigo, cuidado que você vai ver aqui, tá? Porque aqui tem coisas explícitas totalmente e tem gente utilizando isso aqui para poder fazer sites, né? Os sites de colocar as fotos lá para se passar para uma pessoa. E os caras, ou os homens, as mulheres que vêm, enfim, pagam para ver as fotos que estão sendo geradas por inteligência artificial. Tem nudez, mas olha só que legal. Olha como é bonito. Então, é focado em fazer esse tipo de arte. Então, ele consegue muitos ângulos, muitos estilos nesse sentido. Então, é para isso que serve o Staveed Fusion. E ela tem modelos grátis também que você pode utilizar aqui. Por exemplo, esse modelo, você pode utilizar esses dois aqui no site, bem aqui, escrevendo aqui em cima nessa barra gigante. E para o conselho final, cuidado com esse site aqui e que você baixa nele, tá, pessoal? Porque apesar de ter modelos treinados aqui, muitas coisas são modelos com vírus. Então, tem modelos até que funcionam. Porém, depois de funcionar, entre o funcionamento ali, que realmente funcionam, existe vírus que coisa o seu computador, infecta o seu computador. E como você pode baixar isso aqui e colocar num PC do Google, onde vai usar o seu Google Drive, vai feccionar o seu PC para você ter baixado. E ainda pode pegar e ferrar o seu e-mail aí, você perder as coisas. Então, esperem para vocês se aprofundarem nisso. Vão vendo aqui os sites que eu mostrei para vocês. Esperem eu fazer o vídeo de primeiro como instalar o Staveed Fusion no PC e no Google, no PC do Google, que é grato. Então, esperem eu fazer o vídeo sobre como instalar o Staveed Fusion no seu PC de uma maneira segura, para você poder utilizar modelos e não pegar um vírus aí. E também ensinar vocês como é que baixa aqui e saber se não tem vírus nos modelos que você está baixando, tá? Então, tem que ter muito cuidado nisso aqui. Mas pode ficar tranquilo, pode explorar esse site aqui. Não tem problema você pegar e explorar esse site. Não tem nada aqui, o site é seguro. O problema é você pegar e baixar. Você clicar em baixar, porque aí você vai baixar o modelo para o seu PC. E você tem que ter o Staveed Fusion, não vai adiantar nada. Então, não tem por que você baixar agora. Então, dá uma estudada, vê como é que entra nessa matrix aqui, né? Porque quando você entra nesse mundo aqui, você vê as possibilidades, né? Você consegue pensar em várias possibilidades. Então, você pode clicar em qualquer desses estilos, né? Cuidado com o NSFW, tá? Porque é coisa mais 18, também tem outras coisas mais 18. Mas você clica aqui em videogame, por exemplo. Vai vir coisas de videogame, tá vendo? São modelos treinados para fazer coisas de videogame. Tem muita coisa aqui que é fake, cuidado, tá? Então, não baixe e não acredite em tudo que está aqui. Porque qualquer pessoa pode pegar e colocar um modelo aqui nesse site, tá? E no meu curso que vai estar à venda também, daqui a pouco, vai também ter Stable Diffusion, tá, pessoal? Então, se você quiser garantir sua vaga, entre aí. Aí nos comentários vai estar o meu Telegram. Em breve eu estarei fazendo também um site para vocês porem e-mail e WhatsApp, tá? Para quem não tem Telegram. E é isso, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Veja esse vídeo aqui, onde eu ensino mais sobre Mid Journey. Está muito bom esse vídeo. Chega aí e vê aí para você aprender bastante sobre isso, tá? Estou esperando você clicar aí.